Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Salve, salve meus amigos! Sextou! 15 de julho de 2022, está no ar o TVC agora pela sua TVCHD canal 13.1. Ao vivasso também, na Cultura FM, claro, as redes sociais, onde você vai comentar, vai curtir e vai compartilhar. Facebook.com.br, JP News, MS. Facebook.com.br, Cultura TVC. Ai, sextou, gente. Oh, coisa boa! É a sexta-feira, véspera aí de um final de semana, para a gente poder descansar tranquilamente. Vamos aos destaques do programa de hoje? Árbitro que foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de quarta-feira, fala pela primeira vez e deixa o futebol. Tempo seco, não há previsão de chuva e as consequências. Está vendo a minha voz? Está ainda está daquele jeito. E atenção, quem transita pela Rosário Congro, obras na via, deixa bastante tumultuado. Se tem o Israel Espíndola, tem que ter ela, a Mari Verdam. Bom dia, Mari. Olá, Israel. Bom dia. Graças a Deus, chegamos ao final de mais um final de semana. Sextou com o SD, seja bem-vindo ao TVC agora. Notícias, entretenimento, promoções. E olha, falando em promoções, hoje tem sorteio do Pix Verde Amarelo, hein? Quem será que leva R$ 500,00 para casa? Qual vendedor vai faturar aí dosentão nesse final de semana? Nós já estamos prontos para te entregar essa grana. E você, já está preparado? Já está participando? Então fica ligadinho, porque além de tudo isso, você vai saber também. A Prefeitura aqui de Três Lagoas, junto com a Secretaria de Cultura, estão oferecendo cursos gratuitos durante esse período de férias de música. Então, se você quer saber mais, fica ligadinho. Olá, Israel. Bom dia. Secretário Municipal de Saúde fala sobre o tiro no árbitro. Olá, Israel. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho, a gente vai falar com o secretário de Infraestrutura aqui da cidade de Três Lagoas, para a gente falar sobre uma melhoria que está acontecendo em um cruzamento principal aqui da cidade de Três Lagoas. É já, já. Está no ar, pela TVC HD e pela Cultura FM, TVC Agora. TVC Agora. Muito obrigado pela sua companhia. Você é a peça fundamental para que o TVC Agora exista. E eu fico muito grato mesmo, quando você abre a porta da sua casa, pega o controle remoto da sua televisão, liga no canal 13.1, deixando que eu e a Mari Verdam façam companhia neste momento tão nobre, né? Este horário nobre, você aí com a sua família e eu e a Mari aqui, levando informação, entretenimento e, claro, esperando aí a sua mensagem. Mais uma semana. Mais uma semana e, ó, só completando aí, levando dinheiro também, viu? Hoje? É, hoje. R$ 1.200. Oi! Já pensou você hoje com R$ 500? Hum... R$ 200. R$ 200 para o vendedor? R$ 500 para você que é cliente, né, das empresas participantes? Calma, que daqui a pouco a gente vai falar do que... Não sabe ainda, né? Não sabe. Eu vou falar daqui a pouco a gente fala para você. Mari Verdam, cestou. Graças a Deus. E amanhã, plantão? Não. Não? Você? Você está de plantão amanhã? Não acredito. É, meu filho, fazer o quê, né? Amanhã estarei de plantão, mas não tem problema, não. A gente segue a vida, segue o bonde. Calma que tua hora vai chegar, tá? Eu sei. Olha, já tem aqui nos bastidores umas notícias aí, que eu sei. Ah, e por falar em bastidor, hoje a Casa do Sul está muito legal, hein? Está muito legal, você viu? Hoje... Você sabe que eu sou fã incondicional da novela... Pantanal. É, das nove. Das nove. Não perco um capítulo e quando eu perco, já vou lá naquele aplicativo que não vou falar o nome, para rever aí a novela Pantanal, porque eu sou fã incondicional dessa novela. Podemos dar mais spoilers? Só mais um spoilerzinho. Vai. Porque a trilha sonora, o músico é... De Três Lagoas. Caramba, que legal. Muito bacana, Jair. Tem a Casa é Sua. Ah! Ah! Lá vem, lá vem. Adivinha quem ganhou ontem? Quem ganhou no quê? O São Paulo! Então tem a Casa é Sua, tem RCN Esportes e também tem a promoção Pix Verde Amarelo, Mari. Pois é, e quem não está participando ainda dá tempo, viu? Participem aí, ó. O WhatsApp na tela, por favor, meu diretor. Cadê? Cadê? Aqui, aqui, ó, 992-34-4539, manda sua mensagem de texto, sua foto, sua mensagem de áudio e já está participando. Mas também tem o link lá nas nossas redes sociais, né? Lá no Facebook, lá na descrição da live, está o link lá, pode clicar à vontade, tranquilo, é fácil, rápido, dois minutinhos você já preenche e a palavra-chave do TVC agora é... México. Então, rápido, porque daqui a... Ah, não, os pré-sorteados já foram. Foram. Hoje não tem o pré-sorteio. Hoje tem sorteio. Nós vamos fazer assim, ó, faz a rapa, assim, de toda a galera, de todo mundo. De toda a programação. Da Band, da Cultura, dos dois programas da TVC, junta todo mundo, joga no carro, mexe, mexe, mexe e aí a gente vai sortear uma pessoa para ganhar 500 reais. Pois é, e também tem um vendedor que vai ganhar 200 reais e mais uma pessoa, cliente das nossas empresas parceiras que vai levar 500 reais. Participe você também. Bora, start. Play. Demorou. Bom, como sempre, né, já sabe, primeiro bloco, o destaque policial e repórter Henrique Neto já está pronto aqui. Ô Henrique, você não deixa nem o rapaz dormir na casa dele, que você já aciona já? O problema é que não era a casa dele, né? Era a casa dos outros. É com você, meu amigo. Muito bom dia. Os outros. Bom dia, Israel. Verdade, verdade. O sujeito é o seguinte, ele foi a que configurou em boletim de ocorrência como autor da invasão de domicílio. Por quê? É o seguinte, os policiais militares foram acionados pelo Copom adicionaram um endereço que a vítima prefere que não divulgue, mas é no Jardim Dourado. E aí, então, ao atender a ocorrência de violação de domicílio, no local, os policiais constataram que realmente tinha um homem lá, ele encontrava-se dentro da residência, informou que conhece a família que mora naquela casa do Jardim Dourado e que a mulher é mãe de um amigo dele. Ele resolveu ir lá, porque a mulher mora na casa com o filho, ele resolveu ir lá dormir porque conhecia, mas se a moda pega, fica difícil, né? Aí, então, ele não tinha um lugar pra dormir, ele pulou o muro e deitou lá na área da casa e queria dormir lá. A mulher viu aquele movimento, assustou, chamou a polícia, a polícia foi lá, chegou lá. Ah, é você! Ah, você é amigo do meu filho, mas eu não vou deixar você dormir aqui, eu não quero que durma aqui. Pronto. Aí, diante desses fatos, os policiais elaboraram o boletim de ocorrência de invasão de domicípio, trouxeram o rapaz aqui, veio dormir aqui. Aí, o policial aqui de plantão falou, ah, você quer dormir? Então, tá bom, tem um lugarzinho ali pra dormir. Não, quero não. Aí, só registrou e ele foi liberado. Depois vai ser chamado pra explicar porque que ele pulou o muro, foi dormir lá, ele vai contar toda aquela história, que é amigo e tal, e coisa e tal, e não vai dar em nada. Mas o que não deu em nada pode chamar o seguinte. Lá no Ginásio Municipal de Esporte, Cacil da Acre Rocha, aconteceu lá a semifinal de um torneio, um campeonato municipal. E, de repente, ali os ânimos se exaltaram por parte de um patrocinador de uma das equipes que estava disputando ali e, na saída, próximo do ginásio, na conveniência, aconteceu um fato lamentável. Um tiro e aí a coisa ficou feia. Tomou repercussão nacional e aí todo mundo só fala no tiro que o árbitro tomou. E nós vamos ver aí o que é que a Secretaria de Esportes do município tem a dizer sobre esse caso daqui a pouco na programação. Ainda tem o árbitro que vai falar, que disse que está descontente. Muito desse caso ainda vai render, não é verdade, Israel? Eu volto com você aí. Certo, Henrique Neto, aí trazendo as informações direto aí da Delegacia de Polícia Civil. Pois é, gente, sobre este caso aí desse árbitro que foi vítima de uma tentativa de homicídio, as imagens do circuito de câmeras viralizaram nas redes sociais. Com certeza você já recebeu aí no seu WhatsApp ou você viu pelo Facebook o empresário. Olha aí as imagens, são essas imagens. É esse cidadão aqui, empresário de Três Lagoas. Ele é um empresário. Olha aqui a criança. Eu queria saber se essa criança é filha ou parente dele, porque todo momento ela segue lá, sacou o revólver e efetuou os disparos. Daqui a pouco, daqui a pouco nós iremos acompanhar aí o desfecho. Isso aconteceu na quarta-feira à noite, após uma partida de futebol lá no ginásio Cacilda Acre Rocha. Agora, você imagina, o cidadão vai para a quadra armado? O cidadão vai para a prática esportiva armado? É isso mesmo? É isso que o esporte está ensinando? É isso que as pessoas estão aí vivendo o esporte? Daqui a pouco. Porque agora eu vou falar com você sobre a Odonto Company. Você que já perdeu os dentes devido a algum problema e está cansado de usar dentadura, pode machucar o céu da boca na Odonto Company. A dentadura é implantada. Não vai no céu da boca, não. Não sai, não machuca e o melhor fica fixa. Venha conhecer a Odonto Company e saiba mais. Dois consultórios para melhor te atender. Na Capitão Olinto Mancini, 320 e também na Rua Bruno Garcia, 594. Anota o WhatsApp. Gente, um sorriso lindo e maravilhoso só na Odonto Company. WhatsApp, seu Israel, 6798449 5050. 98449 5050. Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. É isso mesmo. Bom, a gente continua ainda falando do setor policial, mas agora lá na capital. Porque o furto de fios de cobre não é só aqui não, viu gente? É em todo o Brasil e lá em Campo Grande também a situação está, ó, cada vez mais difícil. E a polícia está atuando. A Sof. Na capital, o furto de fios de cobre é um crime recorrente. A fonoaudióloga Vanessa Lefebvre teve sua clínica furtada. Uma parte da energia do estabelecimento não estava funcionando adequadamente por conta dos fios de cobre que haviam sido retirados. E mesmo após chamar um eletricista, ela demorou para descobrir a causa. Aí eu encaminhei uma pessoa que subiu até o forro e falou assim, olha, provavelmente cortaram os fios e te furtaram. Só que como eu não tinha conhecimento de que isso poderia estar acontecendo, eu negligenciei, confesso. Falei assim, não, vou procurar uma segunda opinião, porque não deve ser isso. Deve ser a fase, deve ser alguma coisa que ele não viu direito. No dia seguinte, a minha secretária adentrou a clínica e eu falei assim, Vanessa, furtaram a clínica. Dessa vez entraram pela janela e não tem mais nada funcionando de eletricidade, desde a recepção. E aí ela foi olhar, entraram pelo forro da casa, pelo forro do estabelecimento, roubaram toda a afiação do forro do estabelecimento, não satisfeitos, adentraram aqui no pátio e arrombaram a nossa janela e entraram para dentro da clínica. Ainda de acordo com a fonoaudióloga, ela teve que contratar serviços de segurança e instalar câmeras no local. Eu realmente pequei no primeiro dia de não ter chamado a polícia, de não saber o que estava acontecendo na nossa sociedade. E depois que eu fiquei sabendo que isso está acontecendo com frequência. Estão assaltando os locais para roubar os fios, porque dentro desses fios tem o tal cobre, que hoje está muito valorizado. E a gente não está mais seguro. O tenente-coronel do 1º Batalhão da Polícia Militar, Anderson Avelar, explica que esses furtos começaram a aumentar quando os moradores de rua e dependentes químicos descobriram o valor do cobre. E por mais que sejam feitas, em média, três prisões por semana desses ladrões, existem muitas dificuldades para diminuir esse tipo de crime. A comprovação da origem desse produto é que acaba dificultando a permanência deles na prisão. Então, acaba não tendo segurança jurídica. Então, se você pega o rapaz, o cidadão, saindo de um prédio lá, com o fio na mão, e aí você tem certeza que ele furtou aquele fio. Aí você efetua a prisão dele, leva para a delegacia, o delegado apresenta pela prisão. Chegando no judiciário, se ele falar que ele achou aquele fio jogado e que a polícia simplesmente prendeu ele porque ele estava carregando o fio, o judiciário acaba acatando às vezes, porque não tem como comprovar que o fio de cada casa não é numerado. Por exemplo, o fio da sua casa é o mesmo fio que eu tenho na minha casa. Então, não tem como comprovar de onde saiu aquele fio. Então, na maioria das vezes, isso acaba facilitando com que ele volte para as ruas. Ainda segundo o coronel, a polícia militar realizou um levantamento na área central da capital. E a pesquisa mostra que existem, pelo menos, 60 terrenos e construções abandonadas, em sua maioria particulares, e que acabam servindo de moradia para os dependentes químicos, que assaltam as casas ao redor da região. Seria interessante uma política pública em cima desses moradores de rua, né? Porque a presença deles na rua é porque há uma condição para eles estar aqui. Os prédios abandonados, o fornecimento de alimentos nesses locais, onde que eles estão. Então, assim, se eles estão no lado da rodoviária, as pessoas vão lá, as entidades, as ONGs, e levam o alimento para eles ali. Então, ele não tem vontade nenhuma de sair dali. Ele tem alimentação, ele tem lugar onde ficar e ele vai permanecendo. O primeiro batalhão da Polícia Militar da capital reforça que, em caso de furto, ligue no número 190, e que é necessário se deslocar até a delegacia para realizar o boletim de ocorrência. Independente da localização da cidade onde você reside, né? Foi furtado, principalmente a fiação elétrica, tem que registrar o boletim de ocorrência sim. Porque é o início para que a Polícia Civil faça aí essa parte, né, de investigação e consiga chegar até os miliantes aí para recuperar a fiação e, claro, colocar atrás das grades. Tá certo? Bom, dando sequência, agora sim chegou o momento de fazer aquela pose que vale milhões, de acordo com a Mari Verdam. 500 reais. Vale 500 reais. Por favor, Mari Verdam, esse meu lado aqui, por favor, vem aqui. Não, esse é o meu lado. Ai, muito obrigada. Mentira, gente, só porque ela fez um negocinho no cabelo. E eu, como bom, cavaleiro, permito que... Hoje você tá... Muito obrigada. Eu tô achando uma coisa estranha no visual. O que que tá acontecendo? O que foi? Não sei se você tá... Porque toda vez que você fica assim na minha altura, hoje você tá um pouco... Hoje, Mari Verdam, não está de salto. Ah! Contei o segredo. Vamos lá, então, pessoal. Pegue o seu celular, coloque na câmera frontal. Vai pra frente da TV, vai. Vai, eu te espero. Dá tempo, dá tempo. Desbloqueei. Não, pera, deixa o pessoal desbloquear. Já desbloqueou ainda, não? Tá, desbloqueou. Desbloqueou. Colocou a senha. Vai, agora vai pra frente da TV. Isso. Só um pouquinho pra lá. Aí, ficou legal. Vamos lá, então? Câmera no modo frontal. No 3. No 2. No 1. Valendo! Aí! Pronto! Só quero ver, ó. Ó, já até chegou, viu? Vibrou aqui a mensagem. Tá vibrando, ó. Ó. Chegou. Por que, Mari? Por que essa selfie que você manda pra gente, além de nós ficarmos conhecendo você, você vai colocar o seu nome, vai colocar o seu bairro, e nós vamos te responder aí com o link para você participar dessa promoção que é um sucesso. Deixa eu chegar um pouco pra cá. Aí! E aí, diretor, ó. Agora sim, ó lá, ó. Agora foi. Ah, hein? Pix verde e amarelo. Pois é. Eu também fico muito feliz que vocês mandam, porque além da gente presentear vocês com o dinheiro, nós temos as participações de vocês, né? Ficamos sabendo qual bairro você mora, se você mora na Quinta da Lagoa, se você mora na Vila Alegre, na Vila Nova, no Santos Dumont, no Novo Oeste, se você mora lá no Condomínio BTV, nas Vilas Pilotos, um, dois, três, quatro, cinco. Tem mais? Cinco. Cinco. Ou seja, você é a parte principal desse telejornal e nós amamos estar aí com você na sua casa, mas se você estiver no trabalho, não tem problema também, não, gente. No carro, não tem problema. Nós estamos também com você no carro, no caminhão, no ônibus, enfim, em qualquer lugar. Então, manda que nós iremos responder pra você participar aí dessa promoção que é um sucesso e hoje tem sorteio de R$ 1.200. R$ 500 para a nossa audiência, telespectador ou ouvinte, R$ 500 para os clientes das empresas participantes e R$ 200 para o vendedor. Pois é, ó, e quem não anotou ainda, quem ligou o rádio agora, ligou a nossa live agora, não anotou o nosso WhatsApp, vou falar de novo, é o 992-34-4539. Então, participe. No próximo bloco, vamos saber aí como fica a previsão do tempo para este final de semana e também já vamos saber quem tá mandando as fotos. Fala que tem chuva. Tem chuva? Não. Não, é mentira. Fica aí comigo. Atenção Três Lagoas. A hora de investir no seu futuro e sair do aluguel é agora. Lançamento do Bela Vista Condomínio Residencial dia 15 de julho, a partir das 8 horas, na Olinto Mancini 1011. Não perca esta oportunidade única. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra poliesportiva. Há três minutos do shopping. Corra e aproveite as condições especiais de lançamento. Bela Vista Condomínio Residencial. Wax 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 8 horas. Durante a programação do Motoshow, toda a renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas e convites. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950? E ainda concorre a R$ 5.000 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho. Que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha! E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter cinco sorteios para sortear os cinco prêmios, totalizando R$ 5.500. Está esperando o quê? Vem ser estrela você também! O D'Albertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Mirandinha, acorda onde? Acorda, Mirandinha! Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por ter mão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. De volta com o TVC agora. O que é isso, hein, pai? Ah, meu filho, cola na gente que você brilha, hein? Estamos nas alturas, nos altos, nos céus de Três Lagoas. Olha aí, viu? Boa, hein, diretor? Essa é a Avenida Capitão Olinto Mancini, né? Ali, e com a Filim Tomilha, olha lá o cruzamento tão tradicional aqui da nossa cidade. Imagens do nosso drone. É, titio. Viu? Brinca com a gente. Dá asa pra gente, você vê se não voamos. Estamos nos altos, estamos nos céus. Neste momento, 29 graus aqui em Três Lagoas. A Mari Verdão gostou, quer passear no drone. Não vai não, viu, Mari? Bom, vamos saber então como é que fica a previsão do tempo, né, pra esta sexta-feira aqui em Três Lagoas e, claro, todas as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol sem nuvens durante o dia e com o tempo aberto durante a noite. Além disso, em alguns municípios deverá ocorrer apenas um aumento de nebulosidade e melhora nos índices de umidade relativa do ar. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 19 graus e a máxima é de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Só um complemento ainda aí à previsão do tempo, né? Há uma massa de ar frio se aproximando de Mato Grosso do Sul. Chega neste sábado, inclusive, derrubando os termômetros e trazendo chuva. Mas apenas para a região centro-sul do estado, ou seja, da capital para a região sul. Aqui na Costa Leste, continua seco com temperaturas amenas. De madrugada frio, neste horário principalmente, né? Com calor aumentando aí essa sensação, essa amplitude. Enfim, a gente ainda vai ter que enfrentar aí essa secura por um bom tempo. Vamos dar um pulo lá em Campo Grande. Então, aproveitar, já vamos direto para os estúdios da CBN Campo Grande, onde está a jornalista Glória Maria. Sextou, Glória. E hoje você traz aí 27 mil empresas no primeiro semestre. Foram abertas aqui no estado. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC. E sim, Israel, ao todo, a região centro-oeste abriu mais de 189 mil empresas entre janeiro e junho deste ano. De acordo com o levantamento do Ministério da Economia, o Brasil tem pouco mais aí de 19 milhões de empresas ativas. Mato Grosso do Sul registrou no primeiro semestre a abertura de 27 mil novas empresas, seguindo uma tendência dominante na região centro-oeste e em todo o país da retomada do empreendedorismo, olha aí o trava-língua, em 2022. É o que mostra, né, esses dados foram apresentados pelo painel, que é o mapa de empresas, produzido pelo Ministério da Economia. Segundo o levantamento, que apresenta um panorama detalhado da situação empresarial em todo o Brasil, ao todo foram abertas 189 mil novas empresas no centro-oeste nos primeiros seis meses do ano, como eu disse. As quase 28 mil novas empresas posicionam o nosso Estado como o 15º na unidade da Federação na lista nacional de abertura de empresas neste ano. No mesmo período, foram extintas 9 mil empresas no Estado, o que garante ao Mato Grosso do Sul um saldo positivo de 18 mil empresas de Israel. Só mais uma coisa, tá? Ontem, nós aqui, todos nós de Três Lagos, ficamos muito chateados com você, viu, Glória? Assim, a gente ficou triste, mas a gente entende, né? Como é o nome da mamãe? A minha? É. Cecília. Como? Cecília. Então, dona Cecília, um grande abraço, um beijo enorme pra senhora, muita saúde, felicidades, porque ontem foi o aniversário da mãe da jornalista Glória Maria e ela passou aqui e ficou quieta. Não mandou um beijo pra mãe, não nos convidou pro bolinho do fim da tarde e aqui em Três Lagos a gente tem esse costume, sabe, de convidar os amigos, venha comer um bolinho, tomar um refrigerante, viu? Mas, enfim, tudo bem, está perdoada, não se repita, viu, Glória? Já é, ótimo. Então, vou deixar o convite. Quando você vir aqui pra Campo Grande, vamos lá na casa da minha mãe, comer uma pizza, tomar um refri. Eu tenho certeza que ela vai amar te conhecer. Brincadeira, minha amiga, ótimo final de semana pra você e toda a equipe aí da CBN Campo Grande, tá? E manda um abraço pra dona Cecília, sim, tá bom? Pode deixar. É, coisa boa, hein, aniversário. Por falar em coisa boa, já comprou ou não? Títulos de capitalização MS, CAP, Campo Grande e região. O meu está aqui, ó. Um? Não. Então, conta aí, Ricardinho, ó. Ó, isso aqui, ó, você vai ver se eu não vou ganhar essa semana. Você vai ver se eu não vou dar entrevista pro MS CAP falando que ganhei o Jeep Renegade dessa semana. Hã? É, Mari Verdam? Pode ficar olhando aí, Mari Verdam, porque eu vou ganhar, Mari Verdam. Olha que tanto... 15 cartelas, MS CAP, Campo Grande e região, filantropia premiável. Ao adquirir o título, você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital do Amor de Campo Grande. Então, além de poder ajudar muita gente, né, que está precisando, ainda você pode ganhar e muito. Gente, vocês viram ontem o ganhador da Fiat Toro mais 200 mil? De onde que ele era? Daqui de Três Lagoas, gente. Aproveita que o pé tá quente aqui, ó. E essa semana, por 10 reais, você pode ganhar um Jeep Renegade Longitude 1.8 Flex automático. Hã? Zero. No primeiro sorteio, 7 mil reais. No segundo sorteio, 10 mil reais. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160 Start. E no quarto e último sorteio, um Jeep Renegade. Zero bala, meu compadre. Ah, eu queria ganhar esse prêmio. O meu tá aqui. Vou ganhar. Tenho fé. MS CAP é regional, por isso, muito mais fácil de você ganhar. Gente, 10 reais, você concorre com a dupla chance e ainda tem 20 giros da sorte de 2 mil reais cada. Gente, toda semana tem alguém de Três Lagoas aqui ganhando, né? Então não fica aí. A Barra tá dizendo aqui, Israel, o ganhador comprou uma cartela e levou a Toro e 200 mil reais. Mas não tem problema, eu tenho fé. Não desisto nunca. Acredite na sorte, quem sabe agora não é a sua hora e a nossa, né? Vamos dividir esses prêmios aqui tudinho. Lembrando que o MS CAP é transmitido aqui na sua TVC às 9 horas da manhã. Boa sorte, segunda-feira, quero te ligar aí pra combinar, pra fazer entrevista, tá? Você me entrevista eu ganhando o JIP e você ganhando aí um dinheirão aí, tá bom? MS CAP. Gente, e olha esse tempo quente, aliadas baixa, umidade do ar, os Três Lagoenses têm que se virar, né? Pra refrescar e cuidar principalmente da saúde. A reportagem é do Rodrigo Lucas. Seja um tereré ou até mesmo a água de coco, vale tudo para aliviar a onda de calor e tempo quente que está fazendo em Mato Grosso do Sul. Goiás, Tocantins, Distrito Federal e algumas áreas do estado são regiões onde predomina uma massa continental de ar seco que atua bloqueando a chegada de chuvas vindas do norte, sul ou litoral. De acordo com o meteorologista Natálio Abrão, o estado do Mato Grosso do Sul está sob a influência de uma massa de ar seco desde o mês passado, o que influencia diretamente no clima registrado em Três Lagoas. Mato Grosso do Sul está sob a influência de uma massa de ar quente e seca desde 18 de junho. Ou seja, estamos com estiagem forte, com umidade relativa baixa, as temperaturas acima dos 30 graus, algumas variações na velocidade do vento, provocando poeiras em alguns pontos das cidades do estado de Mato Grosso do Sul. Esta semana nós temos a chegada de uma nova frente fria, trazendo aumento de umidade, nebulosidade, possibilidade de chuva que pode ser de baixo volume ou até sem chuva, provocando nevoeiros, umidade relativa próxima de 100% que pode prejudicar a visibilidade nas estradas. O principal cartão postal de Três Lagoas está sim, desaparecendo, e o cenário até setembro deva ser este. De acordo com o INET, Instituto Nacional de Meteorologia, relacionado a isso, a umidade do ar também será muito baixa, o que levanta uma preocupação quanto à saúde dos três lagoenses. O Claudio é adepto do tereré, bebida típica do sul matogrossense, e neste calorão ele faz uso diário da bebida. Claudio, estou vendo aí que você está tomando um tereré para dar uma amenizada nesse calorão, é isso? É isso aí, a gente sempre vem aqui toda tarde, tomar um tererézinho aqui, hidratar o corpo e distrair a mente aqui também, é muito bom. Só assim para aliviar esse tempo tão seco que está fazendo aqui em Três Lagoas, né? Exatamente, só assim para dar uma aliviada nesse tempo. Você costuma tomar tereré sempre? Todo dia, de manhã à tarde, a gente sempre toma tereré. Você percebe que isso ajuda? Ajuda bastante. Já o Rogério prefere uma água de coco natural. Rogério, eu estou vendo que você está tomando uma água de coco aí. Para amenizar esse calorão, só água de coco, né? De coco, ou se não, uma bem gelada, se não não ameniza. Você acha que tomando água de coco vai melhorar 100% aí? Quase 100%, já dá uma refrescada e meia. O que você acha desse calorão todo que está fazendo aí? Incomoda um pouco, mas se não for assim, a gente não tem essa vista maravilhosa, né? Dessa bela cidade, dessas belas represas que a gente tem. E que água de coco que nada. Para o seu Zé, nada melhor que uma cervejinha trincando para amenizar as altas temperaturas de Três Lagoas. Seu José, eu vi que nesse calorão todo o senhor não dispensa uma cervejinha gelada, né? Sem chance não, isso aqui é... Para refrescar tem que ser a cerveja, se você toma água de coco, para mim não serve não, tem que ser a cerveja. Cervejinha bem gelada ameniza o calor. E daqui está bem congeladinha mesmo, nossa, é uma delícia. Desce que nem água. E esse calorão incomoda? É um pouco, mas eu gosto do calor, eu prefiro o calor, não gosto de frio não. Porque no calor dá para tomar uma geladinha, né? É, mas no frio também dá, né? Aí no frio nós tomamos uma quentinha, né? Aí faz uma cachaça. Só reforçando, né, que não estamos no calorão. Apenas a amplitude, né, de cedo, 18, 17, aí o pico chega a 34 graus. No entardecer vai novamente aí caindo a temperatura, como sempre falo. Típico, né, da região de Cerrado, Centro-Oeste, o inverno seco, sem chuva. E aí, meu amigo, tem que hidratar muito mesmo. Água, suco. O pessoal da adepta aí da cervejinha vai com calma, porque o problema da cerveja, né, é que ela acaba desidratando aí o organismo. Então tem aquela sensação de que está tomando líquido, mas ela acaba, por ser diurética, você acaba aí ficando desidratado. Mas cuide da sua saúde, tá bom? Principalmente das crianças e dos vovós aí, muita atenção neste período mais crítico da umidade relativa do ar. Inclusive, ontem, em Três Lagos, foi a cidade onde a umidade relativa chegou a 15%. Sabe onde faz isso? No deserto. Pois é. E hoje vai se repetir novamente. Agora nós vamos até Paranaíba, porque lá, uma campanha de vacinação em profissionais de saúde para prevenir a contaminação durante o exercício das funções. Alex Santos. E a Vigilância em Saúde de Paranaíba realiza uma ação com o objetivo de vacinar e também atualizar a carteira de vacinação de todos os profissionais da área da saúde que atendem na rede municipal e também hospitais públicos aqui da cidade. Essa ação, que acontece ao longo desta semana, já aplicou doses contra a Covid-19, influenza, hepatite B e também meningite C. Os profissionais da Santa Casa de Misericórdia do município receberam a vacina meningocê. Já outros 58 profissionais que trabalham nas dependências do Paço Municipal receberam um imunizante contra a Covid-19. Segundo Celso Costa, que é o coordenador de imunização, o Estado enviou algumas doses para os profissionais de saúde aqui do município para a prevenção contra contaminações durante o exercício dessas funções nesses locais. A campanha ainda não encerrou aqui no município e também acontece na próxima semana, onde os profissionais de saúde do Hospital Cacemes receberão as doses meningocê. Muito obrigado, Alex Santos, aí trazendo a informação direto de Paranaíba. Mari Verdam, temos fotos? Temos, temos muitas participações. Bora lá? Bora, mas antes, vamos falar o nome das empresas participantes. Você sempre tem a preferência. Muito obrigada. Bom, para vocês que estão aí acompanhando a gente e não sabem quais as empresas participantes, anota aí então, viu? Multisoldas. Depósito de Gás Avenida. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Algas. Postos BR Niquei e Paraty. Trilhas da Amazônia. E Touareg Seguros. Então, além de produtos, serviços, você encontra tudo nessas empresas participantes. Comprando, fazendo serviço, peça nota fiscal, vá no QR Code, faça o seu cadastro, já está também participando da promoção Pix Verde e Amarelo. Agora sim, vamos para as participações. Agora sim? Então, vamos para as... Olha! Olha essa fotinha aqui mandada para a gente. Quem é? Deixa eu pegar aqui todo mundo. Quem é? Quem é você? Gente, são muitas participações. Você não quer falar? Você não colocou o seu nome? Colocou. Colocou o nome, bairro, o convite... O convite do almoço. Do almoço, da janta. Vamos dar um abraço para o pessoal que está acompanhando, que acompanha sempre a reprise do TVC Agora, viu? Obrigado vocês também. Quem mandou foi a Bárbara. Ela mandou assim, ó... Bárbara. Lindos, que Deus continue abençoando a vida de vocês sempre. A Bárbara é a baiana que mora aqui em Três Lagoas, viu? Ela falou lindos, eu também. Lindos. Bárbara, você é Bárbara. Um beijo, Bárbara, obrigada, viu? Ótimo final de semana para você. Temos agora a minha xará, Mari. Ontem também teve uma fotinha dela, Mariana. Mariana, beijo para você, viu? Tá de férias, né? Que delícia. Estou precisando, hein? Vamos, eu também. Próximo. Agora mais um sorrisão de férias, ó. Ó, tá bombando aqui. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo, Lorena, do Jardim Planalto. Ó, Jardim Planalto. Um abraço aí a todos vocês do Jardim Planalto. Agora nós temos esse meninão. Quem? Será que é palmeirense? Palmeirense. Ai, palmeirense. Tem que ser corintiano. Desculpa, tá, de ontem. Foi mal, foi mal. Mas o Palmeiras ainda tá na Libertadores no Campeonato Brasileiro. Esse é o David Alas Gomes, lá do Jardim das Orquídeas. Boa, David, um abraço. Beijo pra você, seu palmeirense. Um abraço. Ó. O Ademário. Ademário Moreira, lá do Jardim das Orquídeas, também sempre com a gente. Ademário. Obrigada pela audiência e pelo carinho, viu? Tamo junto. Também temos esses dois aqui, ó. Quem é esses dois? Esses dois? Esses dois somos nós. Ah, é verdade. Ô, diretor. Próxima foto, por favor. Aí. Que graça, hein? Os dois de vermelho. Bom dia, manda um alô pra nós. É a Natasha e o Vitor assistindo. Natasha e Vitor. Ó, um beijão do tio Israel. E beijo da tia Mari também. Você sabe o que isso aqui é, Ricardinho? Essa marca aqui, ó. Você sabe? Você sabe? Pois eu não sabia. Vi essas crianças com essa camisa aí. Falei, gente, mas o que será que significa? Aí a minha sobrinha, a Maria Clara, que mora lá em Campo Grande, me falou, tio, é uma banda, um seriado que tem aí nas plataformas e a criançada fica vibrada. Olha. Você sabia? Não, eu não sabia. Não, o NET, né? Não, o NET. O NET. Olha, antes da gente, nós vamos pro intervalo agora? Ou não? Mas se você, a gente pode ficar aqui, pode falar. Não, tem um recado. Ah, então fala. E o recado? Vamos ver. Ó. Ó. Que legal. Gostei, já. Também gostei. Gostei. O Ricardinho diz que não perde uma série. É? Assistindo na UNITED. Vem cá, vem, vem cá, vem. Vem cá, vou só o pessoal, você. Vem cá, pessoal, te conhecer, Ricardo. Diga o recado, então. Olha, tem um recado aqui, sabe de quem? De quem? Da Tati. Qual Tati? Da Tati Simo, ó. Ela falou assim, Miga Mari. Miga Mari, manda um beijo pra Regina Santos, ela trabalha na WCA Materiais de Construção e ela é moradora do Mais Parque e nos assiste todos os dias. Como é o nome da mulher mesmo? Regina Santos. Oi, Regina Santos, obrigado pela companhia de sempre. Que bom que você tá acompanhando o TVC agora todos os dias, tá? Um beijo, Regina. Um beijo. Vem, Alice, volta pra trabalhar, minha filha. Saudades, amiga Tati. Volta. Volta. Chega já, preciso também descansar um minutinho. Chega, também acho. Tá bom? Ó, no próximo bloco vamos saber detalhes da tentativa de homicídio que aconteceu na noite de quarta-feira, um empresário e um árbitro de futebol de salão. Gente, não sai daí não. TTC Adora Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Vem aproveitar o Festival Casa e Construção Todimo. As melhores marcas e muita variedade. Piso 58 por 58 extra tipo A 26,90. Vitro em alumínio branco 279,90. Embutido quadrado 18 watts 29,90. Tinta nova cor extra 329,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Festival Casa e Construção Todimo. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950,00? E ainda concorre a R$ 5.000,00 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha. E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500,00 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter cinco sorteios para sortear os cinco prêmios, totalizando R$ 5.500,00. Está esperando o quê? Vem ser estrela você também. O Dalbertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Latex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Festival de Inverno da Giga. Ofertas que vão aquecer o seu inverno. Cafeteira Francesa de Vidro, só R$ 29,99. Varal de Chão Prata, por R$ 69,99. Casa Pet Eco Dog, número 1, só R$ 39,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes dos cartões, sem nada de juros. Festival de Inverno da Giga. Giga, a gigante do celular. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro, a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. TVC Agora. De volta com o TVC Agora desta sexta-feira. Eu já peço a sua atenção para que você chame as pessoas aí da sua casa para ver essas imagens aí. Feitas na noite de quarta-feira. Olha lá o relógio. 21 horas e 21 minutos. Esse cidadão sai correndo atrás de um árbitro. Tudo isso foi registrado após uma partida de futebol de salão no ginásio. Professora Cacilda Acre Rocha. Olha lá. Ele faz os disparos de uma arma de fogo. E essa criança aqui me tem um ponto de interrogação. Essa criança assistindo tudo. Porque onde... Esse homem aí é um empresário. Esse de boné. Olha a criança ali atrás dele. Ele vai disfarçando, como não quer nada. O árbitro vai passar lá no fundo. E ele cuidando. Olha lá. Aí ele sai. Ele saca o revólver. Efetua os disparos. Olha lá. E a criança seguindo este empresário aqui de Três Lagoas. Pode voltar para mim, diretor. Hoje pela manhã, o repórter Henrique Neto conversou com exclusividade com o Rodrigo Lopes, que é o rapaz da motocicleta, o árbitro, para saber como é que ele ficou depois desse episódio. Confira. Tudo ocorreu muito rápido e muito perto, muito próximo. Então, assim, a gente não espera. Então, a arbitragem, como eu falei assim, a arbitragem, tem pessoas que já estão abandonando a arbitragem, que não vai trabalhar mais. Então, a gente não sabe como vai ser daqui para frente. E eu com a minha família também, a gente não sabe como vai ser daqui para frente. A gente já está pensando até em mudar da cidade, né, por causa desse risco. A família não dorme, minhas filhas todas abaladas com a situação, ainda mais com essas questões das redes sociais, desses vídeos que estão ocorrendo, né, o tempo todo. Então, a gente não sabe ainda como que vai ser. A gente entrega nas mãos da justiça, está fazendo tudo conforme está sendo, registrando o boletim de ocorrência, mas a gente não sabe o depois, né, a nossa preocupação é o depois. Como que a gente vai estar na rua, né, se a gente vai ter tranquilidade para estar na rua, se não vai. Então, assim, a nossa preocupação agora, a minha preocupação maior é a minha família. Então, a arbitragem, eu já pedi afastamento da arbitragem de Três Lagoas. Vou me dedicar só ao profissional. Então, eu já tenho escala no profissional agora, no final de semana. Então, eu vou me dedicar só ao profissional. Dentro de Três Lagoas, eu pedi afastamento de todos os meus fazeres. Como eu sou presidente da comissão de arbitragem também, e como sou árbitro, então eu pedi um afastamento para dar uma repensada e ver o que a gente vai fazer. Gente, uma partida de futebol, você sabe o que é uma partida de futebol? É entretenimento. É diversão. Aí a pessoa vai armada para o ginásio, se revolta por conta de uma partida, não está valendo nada, um campeonato amador, um campeonato aqui da cidade. E aí a pessoa saca um revólver na frente de uma criança, que exemplo essa criança vai ter? E a nossa equipe de reportagem, eu liguei para este empresário aqui de Três Lagoas por várias vezes, pedindo para que ele se pronunciasse, ou fica aqui o convite, ou o TVC agora está de portas abertas para ele falar, para ele também se defender, poder dizer que a gente foi lá ouvir o árbitro. Você viu ele falando da esposa, das filhas, todos nós temos família, é o trabalho dele, árbitro. Já pensou se ele não volta para casa? Por conta de uma besteira? Por conta de uma bobagem? Nós deixamos novamente, reiteramos que deixamos aqui o TVC agora aberto, né, para que este empresário também possa fazer a sua defesa. Tá certo? Bom, antes de rodar a matéria, é porque o Henrique Neto foi lá conversar com a C. Juvel, para saber o que vai acontecer a partir de agora. Deixa eu falar para você da Casa das Cores, melhor, a Casa das Cores tem um recado para você. Essa tinta aqui, ó, essa mesmo, Mirandinha, cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, honra. Acorda, Mirandinha. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte Sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. E daqui a pouco, preste bem atenção, porque vai acontecer o sorteio dos R$ 500. É daqui a pouquinho, então não saia daí. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap e cedendo o direito de resguete. Você sabe onde vende o MS Cap? No posto de combustíveis vende, na lanchonete vende e na barbearia também vende. Você encontra no comércio do seu bairro? Faça também do seu negócio um ponto de venda do MS Cap. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.000. No primeiro sorteio, R$ 7.000. No segundo, R$ 10.000. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, um Jeep Renegade. Isso mesmo, um Jeep Renegade. MS Cap, ajude e concorra. Festival de Inverno da Giga. Ofertas que vão aquecer o seu inverno. Chaleira inox com apito, apenas R$ 59,99. Mini processador de alimentos, só R$ 19,99. Assadeira com tampa 4 litros, por R$ 39,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes dos cartões, sem nada de juros. Festival de Inverno da Giga. Giga, a gigante do celular. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo salvento. Cabelo salvento. Miranda, a comida é onde? Qual é a Mirandinha? Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro, e outra na Bruno Garcia, 594. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Atenção Três Lagoas, a hora de investir no seu futuro e sair do aluguel é agora. Lançamento do Bela Vista Condomínio Residencial, dia 15 de julho, a partir das 8 horas, na Olinto Mancini, 1011. Não perca esta oportunidade única. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra poliesportiva. Há três minutos do shopping. Corra e aproveite as condições especiais de lançamento. Bela Vista Condomínio Residencial. Wax 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. De volta com o TVC agora desta sexta-feira e agora com transmissão simultânea também para você, meu amigo, da Band FM. E por falar em Band FM, seja muito bem-vindo o nosso amigo radialista, Beto Silva. Israel, Tati, tudo bem? Mari. Mari, a Tati, sabe por que eu falei da Tati? Porque a Tati está lá para que eu esteja aqui, entendeu? Tati Moraes está lá no estúdio da Band FM agora acompanhando a gente para que eu pudesse estar aqui. Olha, Tati, um beijo para você. Beijo para a Tati. E você, a partir de agora, então, você ouvinte da Band FM, Cultura FM e também da TVC HD Canal 13.1, fica atento porque iremos fazer o sorteio desta promoção que é um sucesso, hein? Ô, Beto, deixa eu te perguntar, já saiu alguém do seu programa? Foi sorteado? Da semana passada. Eu sempre estou saindo. Da semana passada. Boa, Beto. Qual que é a sua palavra-chave lá? Gente, coloca Holanda. Não, aqui é México, gente. Holanda. Você que está ouvindo, então, aí na Band FM, Holanda é a palavra-chave do meu amigo Beto Silva e México é da TVC agora. Participe você também. Vamos, então, solteio, então, Beto? Vamos, Beto. Chega de demandas e vamos saber aí quem é que vai levar aí piques de 500 reais. Será que vai ser de novo? Boa, rapaz. Vai tirar? Eu acho que é do TVC agora. Vamos lá, então. Consultador processando todo mundo, hein? Jogando tudo no panelão e vamos soltear. Olha aí, Mário. Marilinir Ferreira Simões, do Jardim Paranapulgá. E olha, RCN Notícias, Ana Regina. Ela que é explicadora do RCN Notícias, Marilinir Ferreira Simões, do Paranapulgá, colocou o Catar, que é o país do RCN Notícias, acaba de ganhar 500 reais. Você imagina como é que ela deve estar feliz agora. Eu não sei ela, mas eu ficaria muito feliz. Ainda vai ganhar uma camiseta amarela, como essa aqui. Pois é, da nossa promoção. Se ela não está assistindo ou acompanhando, alguém já liga pra ela, avisa. Avisa. Agora, diretor, coloca o computador para processar, que nós iremos financiar 500 reais para os clientes das empresas participantes. 50% processando. Lá vem ele. Quem é que vai ganhar 500 reais? Sebastião. E o Jerônimo do Jardim Alvorada. Olha, ele comprou lá no posto Nikkei, o vendedor Caio. Muito bem. Olha que bacana. É isso que eu falo que essa promoção é um sucesso. Porque você pode comprar produtos, serviços. E no caso do Sebastião, abastecer o carro. Quando será que ele não abasteceu, hein? Olha, eu não sei, mas agora ele já tem 500 para abastecer de novo. Recuperou o dinheiro lá no posto Nikkei e o frentista Caio ainda vai levar 200 reais. Show de bola, hein? Gostou? Cestou. Muito, cestou. O que você faria com os 500? Não sei, mas vocês vão me convidar hoje para aquela. Eu já estou pronto. Eu também quero tocar roupa de... Eu já nasci pronto. Grande abraço. Gente, lá na Band FM agora tem o Quem Ama, não esquece. É isso aí. Olha, acompanha aí, Band FM. Obrigado, Beto. Obrigada, Beto. Porque aqui no TVC você ainda continua conosco e vamos acompanhar... Ah, olha quem está chegando. Olha aí. A casa é sua. Mari. Olha, Israel, eu já vou falar. Vou falar porque eu não me aguento. Foi uma entrevista maravilhosa que eu fiz com o Maringá Borghê. Ele que é aqui de Três Lagoas, é músico, compositor e tem aí o seu projeto na trilha sonora da novela das nove. Vamos acompanhar, então. Você, músico, compositor, que trabalha aí no ramo da música popular brasileira, já imaginou ter o seu trabalho como trilha sonora de uma novela das nove? Muito bacana, né? Acredito que esse seja o sonho de todo músico compositor. Hoje estou aqui com o Maringá Borghê, ele que é compositor da música Morada do Sossego, aqui de Três Lagoas também. E olha só, essa música já é sucesso na novela Pantanal. Maringá, boa tarde, seja bem-vindo à casa sua. Boa tarde, que agradeço mais uma vez aqui com vocês. Gente, é um prazer imenso recebê-lo aqui, ainda mais depois desse presente que você deu para nós, o Mato Grossense, né? Ah, o presente é nosso. Digo que a Morada do Sossego já ganhou um caráter coletivo, né? Mas, olha, Maringá, conta aqui para a gente como que está sendo, qual que é a sensação, né? A gente sabe que nada acontece por acaso. A gente vem nas lutas, vem nas batalhas, né? Vem trabalhando para isso. E os humilhados são exaltados, sim. E o momento chegou, e como que é esse momento? É, eu estou vivendo, né? Esse momento, estou extasiado um pouco. E estou curtindo o melhor momento, acho que colhendo os frutos desse trabalho que eu venho fazendo há tempos. E acreditando na minha verdade, na minha música, né? Acho que é isso. Com certeza, Maringá. E quanto tempo que você já está aí no mundo da música? Estou aí com nove para dez anos, né? De carreira, vamos dizer assim. E agora a carreira de disco é menor ainda, de 2016 para cá, né? Então, tem aí quatro, seis anos. Eu gravei quatro discos durante esse tempo. Três na carreira só, mas um outro projeto que eu tinha antes, o meu primeiro disco. Essa música, Morada do Sossego, é a sua primeira composição? Não. A Morada do Sossego já sai no meu segundo disco, o primeiro disco solo. E é o Cantigas de Puleiro, que é de 2017. Eu queria fazer um disco que atingisse o lúdico mesmo, que tivesse uma questão regional, mas ao mesmo tempo tivesse esse caráter que me remetesse à minha infância, às minhas verdades lá de trás. No começo eu até achei que fosse um disco para criança, um disco mais infantil, mas eu acho que eu fiz um disco para a minha criança interior, vamos dizer assim. Maringá, e como está a sua agenda de shows depois desse sucesso que é Morada do Sossego? É, abriu bastante portas, eu venho tocando bastante, né? Eu continuo fazendo meus shows por aqui e abriu porta para fora, estou tocando bastante. Acabei de chegar agora, toquei em Monteverde, Pedra Bela, São José dos Campos, toquei em São Paulo no mês passado. Então, lugares que eu achei que nunca tocaria, eu já cheguei próximo, estou tocando esses lugares, lugares que são marcos para qualquer alguém que queira seguir essa carreira. E você falando aí para as pessoas que queiram seguir essa carreira, eu quero até perguntar para você, qual que é o recado que você manda para elas? O recado é acreditar sempre na sua verdade, né? Porque a música, ela tem esse glamour todo da música pop, ou aquilo que está tocando no momento. E às vezes a gente se vende muito fácil, assim, e aí você faz aquilo que às vezes você nem acredita, né? Então é isso, você acreditar naquele tipo de música que você gosta, realmente gosta, naquilo que você realmente tem paixão por fazer. Porque a música, ela tem vários, vários universos, assim, vamos dizer. E assim, eu faço a música que eu gosto e eu não me vejo fazendo outra coisa e é isso. Tá certo, Maringá, olha, muito obrigada, viu? Eu encerro aqui o nosso quadro A Casa é Sua, mas eu quero pedir para você tocar um pedacinho para a gente. Da Morada do Sossego? Morada do Sossego. O sol raiou e despertou-me do sossego Só tenho agora o cantar dos bem-te-vis Enquanto eu faço uma oração no desapego Eu sou lá fora o avôado Que música gostosa, parabéns ao Maringá, merece aí esse sucesso o nosso músico, né? Pois é, nos recebeu muito bem, viu? Falou um pouco nos bastidores comigo, foi assim, ó, maravilhoso. E hoje tem no Pantanal. E hoje tem em Pantanal. Preste bem atenção porque agora eu quero falar para você de uma coisa muito legal. Festival de inverno das lojas que diga Ofertas são quente Cafeteira francesa de vidro só R$ 29,90 Varal de chão prata por R$ 69,99 Casa Pet Eco Dog A número 1 só R$ 39,99 Lojas diga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões sem nada de juros Ofertas válidas até o dia 31 de julho ou enquanto durarem os estoques Festival de inverno Loja Giga A gigante do seu lar Oi? Vamos então agora com a reportagem do Henrique Neto Porque ele conversou com o Realino, secretário de esporte de Três Lagos Para saber como fica, né, essa situação depois desse episódio triste Envolvendo o esporte e este empresário que disparou, efetuou os disparos Lembrando que nossa equipe está tentando contato com ele Para que ele também possa se defender Henrique Neto Aqui na Secretaria Municipal de Esporte Vamos conversar com o secretário Realino Secretário, como é que a secretaria está vendo esse episódio que aconteceu? Realmente a gente vê com tristeza, né, um fato como esse que aconteceu Mas é importante ressaltar, deixar bem claro que não foi a situação que ocorreu Não foi aqui dentro do ginásio municipal de esporte de Cacilda Foi fora da quadra O jogo ocorreu de forma normal Houve um empate entre os dois times que participaram Depois foi para os pênaltis, né, e houve evidentemente a equipe vencedora Depois houve alguns comentários como a gente ouve normal Às vezes o torcedor ele critica, ele xinga, ele não aceita que De repente um lance que foi que um árbitro deu a favor ou contra, enfim Mas é uma situação que isso a gente vê aí nas partidas, né, de grandes clubes aí De jogadores a nível de seleção, acontece isso Às vezes as pessoas, torcedor não tem como você controlar Mas foi uma situação que foi esta quadra, né, foram com a conveniência E lá que, como já tem vídeo mostrando, que realmente ocorreu esse fato Que é lamentável e desagradável Porque a gente não pode também, diante de uma situação dessa Querer sacrificar e dizer que o esporte não está indo bem Que o esporte, tipo, está deixando a desejar É uma situação atípica, fora do, né, que aconteceu fora do ginásio aqui Mas de qualquer forma a gente é solidário, né, ao Rodrigo, ao árbitro Que realmente foi um ocorrido que a polícia já tomou providência Evidentemente que a pessoa envolvida vai responder um processo, né, por tentativa de homicídio Mas enfim, a gente só gostaria de esclarecer essa situação Que aqui nós temos dentro do estádio, do ginásio, a gente tem segurança Inclusive, a gente manda um ofício para a polícia militar para dar um respaldo Mas a polícia militar não pode deixar uma viatura com policiais aqui dentro do ginásio Porque às vezes tem que atender ocorrência, sai, volta Mas todas as medidas e prevenções a gente toma Não é permitido também nem a venda e nem as pessoas tomarem bebida alcoólica aqui dentro da quadra Mas você sabe como funciona, às vezes um ou outra pessoa Eu não tenho ninguém lá na frente que vai fazer esse tipo de serviço de revista Mas nós temos o pessoal que faz esse tipo de segurança também Dentro da, não só aqui do ginásio, como dos outros eventos que nós realizamos Mas infelizmente é uma situação desagradável Já que houve esse episódio, existe alguma medida sendo tomada Para que possa ter um controle mais rígido com relação à bebida? É, o que a gente pode fazer, né, e já estamos preparando para fazer isso É ter um controle mais rigoroso Mas você sabe, às vezes a pessoa dentro de uma bolsa Ela coloca uma bebida, uma latinha, coloca uma vodka, enfim Não é fácil, mas se a gente, o pessoal que está aqui, que acompanha Se a gente ver qualquer movimentação nesse sentido Evidentemente que a gente vai pedir para a pessoa se retirar do recinto Para que não ocorra esse tipo de alteração E até também é importante ressaltar que o cidadão lá que se envolveu nessa situação Ele não é técnico, estão falando que ele é o treinador Ele não é técnico, ele não é treinador Acho que a empresa dele patrocina o time que perdeu esse jogo Então ele não é treinador O treinador desse time é a Jéssica Que a gente faz as inscrições aqui quando vai iniciar o campeonato Faz uma reunião arbitral para dizer as regras, como vai ser Então ele não é técnico, ele era um torcedor Que estava fora da quadra E evidentemente que se exaltou, proferiu algumas palavras contra a arbitragem E o que aconteceu foi fora do ginásio, numa conveniência Com relação ao árbitro, o Rodrigo está bastante assustado Outros também, o pessoal está até pensando em abandonar aí Como é que fica essa situação? O que a secretaria observa? É, para nós, o que acontece, assim, é até importante, né? Sua pergunta para a gente esclarecer Nós não temos domínio sobre a arbitragem A gente contrata a empresa através de um processo licitatório da 8.666 A empresa que ganhou essa licitação Ela tem a responsabilidade de nos atender Quando a gente solicita Diante dos campeonatos que a gente vem realizando A gente solicita, eu preciso de tantos árbitros Tantas partidas vão acontecer durante o decorrer do campeonato A empresa é que contrata os árbitros E que paga os árbitros também para realizar a partida Nós só exigimos a prestação de serviço O árbitro, durante as partidas, a responsabilidade é da empresa Que é contratada através de uma licitação Lógico, a gente tem que dar segurança dentro do local Para que o árbitro possa, de forma tranquila, trabalhar Mas a arbitragem não é responsabilidade nossa O que a gente tem a dizer é que Se entendemos e respeitamos Se de repente um ou outro árbitro não quiser trabalhar mais Como árbitro, ele tem todo o direito Mas a empresa vai ter que contratar outro O que a gente não pode é deixar de participar Aí que tem várias pessoas envolvidas Hoje a gente avançou muito na questão do esporte entre Alagoas Nós temos vários campeonatos que foram realizados E esse foi um incidente que aconteceu E ressaltando que foi fora do ginásio Não foi dentro do ginásio Portanto, está aí a visão da secretaria E as providências que serão tomadas Nesse caso especificamente Que manchou de forma negativa O esporte aqui de Três Lagoas Com esse episódio ocorrido Nessa noite Quando o rapaz aí Disparou uma arma em via pública E uma pessoa Foi vítima de tentativa de homicídio Infelizmente, né? Infelizmente, como o Henrique falou Manchou, ficou chato pra caramba As finais desse campeonato estão rolando Vai acontecer ainda hoje à noite Mas ficou muito chato Muito triste mesmo Gente, futebol é entretenimento, tá? Apenas entretenimento Independente da torcida que você torce Do time Independente do que você é É apenas um entretenimento É diversão Não leve tão na série assim Rápido intervalo Porque daqui a pouco a gente vai falar Da vitória do São Paulo A Odonto Company É a maior rede de clínicas odontológicas do mundo Atuando em diversas áreas da odontologia Através de técnicas avançadas Em ortodontia Dentística Estética Endondontia Implantondontia Harmonização facial Raio-X Panorâmico Para implante Cirurgia em geral E outros procedimentos Que utilizam a mais alta tecnologia Com segurança e conforto Na Odonto Company Fazemos toda a sua documentação ortodôntica Para aparelho na hora Aqui em Três Lagoas Temos duas unidades Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro E outra na Bruno Garcia 594 Vim aproveitar o Festival Casa e Construção Todimo As melhores marcas e muita variedade Porcelanato Portinário 80x80 Retificado R$ 109,90 Parafusadeira Fradeira Wander R$ 369,90 Telha Brasilite 6mm R$ 2,44 por 1,10 R$ 89,90 Kit Casa Ok Lírio Pronto para instalar R$ 1.199,90 Comprem até 12 vezes sem juros No cartão Todimo Festival Casa e Construção Todimo Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora Um dia para reunir família e amigos Para saborear uma deliciosa costela de chão E acompanhamentos Dia 14 de agosto